Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas de particulares de inglês por Skype, focadas em conversação a preços acessíveis e para todos os níveis. Você sabe quando usar FOR ou SINCE com o presente perfeito? FOR é usado para dizer a duração de algo. SINCE é usado para dizer que algo começou em algum tempo no passado. EXAMPLES Eu moro nessa cidade por um longo tempo. I have been in this town for a long time. I have been in this town for a long time. Ele a conhece por mais de seis anos. He has known her for more than six years. He has known her for more than six years. Eu moro nessa cidade desde que eu tinha dez anos de idade. I have been in this town since I was ten years old. Ele mora com ela desde dois mil e oito. He has lived with her since 2008. He has lived with her since 2008. And that's it for today. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhores Seu Inglês também. Tem dicas diárias de inglês lá. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class.